Música A estreia de hoje você vai ter que separar um lencinho, sabe por quê? Porque Dungu Live Action estreia hoje e é isso que você vai ver no Vale Pipoca de hoje. Holt, um ex-astro de circo, vê sua vida mudar quando precisa ir para a guerra. Quando retorna ele recebe uma nova tarefa, cuidar de um elefante recém-nascido, que nasceu com orelhas maiores que o comum. Os filhos de Holt se afeiçoam ao animal e descobrem que ele pode usar sua peculiaridade física para voar. É quando os gananciosos Van Daver e Colette decidem lucrar com a habilidade do elefante, não importando de quem eles têm que passar por cima. É claro que Dungu Live Action vai ter várias cenas icônicas do desenho de 1941, mas a gente vai ter bastante traços do Tim Burton, já que ele é o diretor desse longa que deve estar maravilhoso. E que tal relembrar a animação de 1941? Quando a cegonha chega, igual a todos os anos, para entregar os bebês às suas mães no circo, a senhora Jumbo se depara com uma surpresa. Seu pequeno Jumbo Jr., que tem orelhas grandes demais para um elefante recém-nascido. Logo, os outros animais o veem e começam a zombar dele, o que leva a mamãe elefanta à ira e os domadores do circo decidem confiná-la. Ridicularizado e sozinho, Jumbo Jr. ganha um apelido de Dumbo, e com a ajuda de um amigável ratinho, ele descobre que graças às suas enormes orelhas, ele pode voar. Eu espero que você tenha gostado do Vale Pipoca dessa vez, e eu já estou indo lá comprar meu ingresso. Tchau!